Como está? Estás bem? Bom anel. Sabes que o anel marca a diferença. É verdade. Mas repara. Chamas-te Rui, não é? Tu és o Zé. Exato, por exemplo. Mas tu tinhas cinco dedos para escolher. Pausa dramática. E tu escolheste o mindinho. Claro. Que é onde ele se aplica. Conheces alguém que aplica um anel? No mindinho? Não. Que não seja no mindinho. Vamos lá ver uma coisa. Não. Não conheço. Vamos já a partir daqui. Mas a pergunta é, porquê não o indicador? Porquê não o anelar? Porquê não o do meio? Porquê o mindinho? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu, antes de mais, por uma questão de educação, tenho que agradecer o facto de me teres convidado para o teu show que se chama Maluco Leza. Estou de veras impressionado com todo o aparato. Pela tua simpatia, pela tua equipa e pelo cenário do programa que está aqui ao lado, que é extraordinário. E, exato, o cenário está aqui à tua frente. E tu vais olhar mais tempo para o rei do cenário da banana papaya, que é muito verde. Não, e é muita gira e é muito bem feita. Está aqui num cantinho? Mas estás a ver? É um cenário que também usa anel no anelar. Sim, se este cenário usasse um anel, seria no anelar. No anelar, não. No mindinho. Tens toda a razão, caraças. Epá, Unas, há coisas que eu não te vou conseguir explicar. Porquê é que um homem usa um anel no mindinho? Sabes que há uma explicação. Há quem diga que há um significado... Havia uma coisa aristocrática antiga, mas isso sem sentido. Eu acho que o mindinho tem a ver com isso. Porque o indicador... Malta que usa o anel no indicador é malta autoritária. Exatamente. Aqui, acho que no anelar, tem a ver com os sentimentos. Tem. Isto é um grande sentimento. Não, e o do meio tem... Há um significado. Um mindinho. Vou já aqui ver. Mas não vejas. Não percas tempo com isso. Avança. Avança. Caga, caga, caga isso. Sabe porquê? Porque começas a chegar a uma certa idade... Eu brinco, já usei quando era puto. Ginásio também já fiz e não gosto. Não praticas mais. Andas à procura de coisas. Ando a ler e tal. A fingir. Que eu tenho que fingir que sei umas merdas. Como todos nós, José Pedro. E, portanto, descobri esta história dos anéis. Há quanto tempo é que andas com o anel? Andas com esse anel há quanto tempo? Eu este anel... Eu tenho um maior. Um cachucho. Chega a ter um cachucho, anos 20, que use neste. Este é qual? Então, este é o anelar. Este. Este é do médio. E uma vez perguntaram-me em televisão, mas a pessoa sabe uma coisa contigo? Ele foi um presente que me ofereceram. Não quero mais comentários. Sim, sim. E agora, pá, não quero mais comentários. Estás a ver o Rodrigo, o fadista, que usa um Cristo gigante? O Rodrigo é o maior. O maior. Quer dizer, o Rodrigo tem o Jesus. O gajo foi o primeiro MC, antes de haver rap. Pronto. O gajo já era um MC. Na minha remuniscência, há imagem do Rodrigo. Eu compreendo-te em absoluto. Porque eu também, confesso disto, eu ando a namorar a ideia de ter... Agora, mas tu já ocupaste aí o mindinho. Eu agora se usar o mindinho no mindinho... Mas não, não, há espaço para todos. Há espaço para todos. Até porque cada um tem o teu mindinho, pá. Eu não vou usar o meu anel do teu mindinho. Eu vou usar o meu anel do meu mindinho. Portanto... No meu mindinho. No meu mindinho. Dá uma boa música cabo-verdeana. No meu mindinho. O que é que se faz aqui? Isto é um maluco, beleza. Há muito tempo que eu não fazia estas conversas gravadas com gente do... Vamos lá. Do entretenimento, do showbiz. Muito bem. E eu estive a aguentar, estive agora ocupado, durante uns meses a fazer novela, e estive a aguentar o regresso, porque tinha que ser com um convidado, pá, que me motivasse e que me galvanizasse. Epá, obrigado. E se há gajo que me motiva e que me galvaniza, é este senhor que está aqui com o anel do mindinho. O gajo do mindinho. Porque sempre tive... Aliás, acho que isto é recíproque. Sempre tivemos um... Epá, uma admiração... Porque trabalhamos na mesma... Mútua? Porque trabalhamos na mesma... Na mesma frequência. Na mesma frequência. E eu ter-te aqui no meu espaço, sei que também não gostas de ser entrevistado. É a pior coisa que podem fazer a quem faz entrevistas é... Como eu te compreendo. Mas isto não é bem uma entrevista, não é? Não. Isto são dois gajos que não se vêem há muito tempo. Desde o Pátio das Cantigas, que nós fizemos o filme. Estavas tu a recordar. Sucesso. 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 Nós podemos reclamar isto. Energia. Rádio dos 90. Lembras-te? E foste lembra. NRJ? Energia. Foi a primeira vez que... E... 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 Energia. A Rádio dos 90. Fizemos o filme com mais bilhetes vendidos. Tu onde é que viste o filme? Eu vi num cinema em Torres Nova. Eu vi na estreia. Eu não... Não, não fui à estreia. Fui à estreia. Não, fomos à estreia. Fomos à estreia. Sim, mas aí é aquele público todo de fajito. Sim, sim. Que iam bater palmas. Não, e... E agora vamos ver... Porquê é que eu não estou ali? Exatamente. Porquê é que eu não estou ali? Eu fui a um cinema de... Estava cheio? Estava cheio. Estava. Epá, sabes que houve muita gente a dizer mal do filme. Não se mexe! Não se mexe numa... Não, eu caguei muito nisso. Caguei, caguei. Mas, sinceramente, eu gostei do filme. Epá, claro, aquilo é inspirado no Pátio das Cantigas. Sim. Não é um remake. Não é um... Refeixe aquele filme, aquela história, para os dias de hoje. Pronto, a partir daí a premissa está lançada. Não é... Não se está a tentar melhorar, não se está a tentar... É fixe que ficámos, toda aquela equipa, na história de uma coisa que com algumas coisas menos boas e outras mais positivas, é pá, mas que foi um produto que vendeu. E isso é engraçado, porque para um marketeer ou para um gajo que faz um produto em massa industrial, é muito importante ser o gajo que vende mais. Porquê que para o entretenimento vender mais não tem essa, às vezes, essa pertinência? Pode ter também, pode ser, às vezes, interessante fazer um produto que venda mais. Não é necessariamente o melhor produto, se calhar não é, mas e então? Vendem-se muito mais parafusos do que maçanetas. Cada maçaneta leva quatro parafusos. Fuck! Cada maçaneta leva quatro parafusos. Exatamente. E nós fizemos maçanetas ou fizemos parafusos? Nós fizemos a porta toda com a maçaneta. E aquelas pessoas que bebem com o mendinho para cima? Tu tens essa tentação. Tu és maçaneta louco. Pegas o café, não está a pedir. Não, não. Porque chama, não é? Não, mas podes apanhar um choque. Podes apanhar um relâmpago. Não fazes isso em noites de trovada. Caram! É muito arriscado. Estás bem, Zé? Estás bem? Eu vejo-te cansado, cara. Estás um bocado cansadito. Cansado? Não, estás... Aqui não, aqui não. Mas estás com trabalho ou não? Não. Não, estás bem? Não tenho um yoga, meu. Se calhar foi errado esta abordagem. Vejo-te cansado? Vejo-te cansado. Não, não. Vejo-me adulto. Qual foi a idade em que começaste a ser adulto? Pensas nisso? Penso. Vou-te já dizer. Tenho uma resposta para isso. Comecei a ser adulto aos 40 anos, quando fiz 40 anos. Porquê? Porque tomei decisões. Sim. Deliberei coisas na minha vida. Assumi como sim, senhor. Sim. 40 anos, marco. A partir de agora as coisas vão ser diferentes. E forcei-me a ser um gajo melhor. Forcei-me a ser um gajo mais tranquilo, mais em paz comigo, com os outros. Mais focado naquilo que realmente importa. Não me chateio com merdas que antes me chateava. Não me estresse. Portanto, eu acho... Depilaste? Já me depilei. Muito bem. Agora, o que faço é um trimezinho. O que é isso? Um trime. Uma máquina, de vez em quando. Quando me chateio... Por exemplo, agora... Este é um pelo que aguenta bem, não é? Mas, de vez em quando, ele... Pá, tem que ir lá fazer um trime para... Isso é uma coisa que eu te queria perguntar. Porque tu representas alguém da minha geração que faz o seu trimezinho. Agora, fala-me do tempo cá em baixo? Cá em baixo tu depilas? Não, não. Nunca depilarei. Espera aí. Nunca. Pronto. Nota prévia. Nunca... Nunca cortei... Nunca... Não houve um desbastezinho? Zero. Nunca. Em nenhuma parte do teu corpo? Nenhuma. Só na barba. Só na barba, claro. Mas na face não visível, na face oculta... Era o que faltava. Somos muito... Cave... Cave... Cave lovers. Tu aí em baixo está como... Ah, foda-se. É pá, não, não, não. Mas imagino. Eu estou... Disse está, portanto, wild. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Acho que não tem sucesso nenhum isto, mas lá em casa é o que fizemos. Porque se tu portares, tu de repente apercebes-te o que é que realmente tens entre as pernas. E espera aí, isto tem mais sentimos do que eu pensava. É pá. O que engana, o alma... É muito triste falar-me sobre a... Tu é que começaste. Sobre a minha pila. Tu é que começaste. Ou sobre a tua. Não, eu estava-te só a dizer que não conseguia compreender e por isso aproveitava o facto de estar aqui contigo para perceber o que é que leva um tipo... Pá, que tem filhos e tu tens as tuas responsabilidades, as tuas cadernetas prediais, urbanas, rústicas, ah, e tal, as minhas coisas, os meus contrários... Os meus terrenos em Sosembra. As minhas coisas e tal. Bom-me, repá. Com que intuito, não é? Sendo que já és casado e feliz, não é? Que é o meu caso. Pá, mas para quê? É que quando começa a crescer, eu imagino, deve... Não dás por ti? É. Não. Ok. Eu vou partilhar contigo uma experiência que eu tive, curiosamente, à conta aqui do maluco, beleza. Estive aí sentado no Neiró. O homem pratica, não sei se ainda o faz, a depilação integral. Ok? E foi lançado um repto. Se conseguisse um treinado objetivo em termos de patronos, eu faria na depiladora dele, a Joyce... Não sei se é a Joyce, estou aqui a inventar o nome, mas é do género. Uma depilação integral. Isso está na net. Aliás, se quiseres ver... Eu vou-te mostrar até um bocadinho. Não mostres. Não, mas o quê? Só para perceberes que é verdade. E então, a aposta foi ganha, portanto, atingimos esse valor e eu fiz a depilação integral. Mas o que é que... Explica-me o que é isso. Barba e cabelo? Barba e cabelo e outras zonas do corpo. Mas que é braço, perna... Estás a ver o perinho? Aquelas zonas... Tris. Foi por um tris. Exato, o tris que está entre, portanto, o esfíncter e... Não é? A bolsa... Lacrimosa. Sim. Vai tudo a reito. Vai tudo a reito, meu caro. Teus-me livre agora. E agora, a questão é esta. Gostou-me muito fazer aquilo? Gostou. Agora, a sensação a seguir... A sensação a seguir... Ah, pois. E a sensação a seguir... Fiz isto. Vai. Eu estou nesta posição. Mostra aí, Marco. Portanto, eu estou nisto e está... Espera aí. Só para veres que isto não é... Eu não estou a mentir. Oi? Não está a doer nada porque ela não está a fazer. E ela, portanto, eu estou com o rabo ao ar. Está a ver? Já está a doer um bocadinho. À medida que vamos nos aproximando... Quanto tempo é que eu tenho que ficar de 4? É isto que eu tenho que saber. Ela, depois, pôs-me de 4 e isto aconteceu. Isto aconteceu na minha vida. Ok? Fazemos assim. É pá, mas faça-me paulo. Vamos analisar aqui de 3 coisas. A almofada é do IKEA. É muito barata. São 12 euros. A senhora, com todo respeito, custa mais do que a almofada. Os frascos estão ali para quê? Para guardar os restos. Os restos mortais. Os restos mortais. Mas curtiste isto? Estavas-te a divertir? Não, não. Aqui não me diverti nada. A questão foi... A primeira vez que fui à casa de banho, depois deste estado, é muito... É pá, é uma sensação, tenho que confessar-te, muito interessante. Porque tu, quando fazes a limpeza, após... Sim. Lato. Ah, aquela carrapeta. Não tens carrapetas. A carrapeta não tem onde se agarrar. Estás a perceber? E estás ali uns bons 15 dias. Opa! Estás a ver? Mas e depois tens que voltar à senhora brasileira. Não voltei mais. Não voltei mais. Entretanto voltei também ao estado natural. Mas, pá, não deixou de ser uma experiência interessante. É isso que queria partilhar contigo. Está arrumado isto? Está feito? Está feito para mim? Podemos deixar-te falar. Eu acho que sim. Vou fechar. Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Não se faz. Vamos às perguntas dos nossos patronos. Eu ainda não ouvi nenhuma pergunta, meu caro José Pedro. O patreon.com.br é a plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Vocês estão a ver e ouvir isto. Há muita gente que ouve o podcast que só ouve. Ainda bem. E faz bem. Seja um patrono. Deixa-me dizer-te que a questão dos podcasts e do imaginário audível só, eu acho muito mais engraçado do que propriamente a obrigatoriedade de ver. Porque, às tantas, estamos só aqui os dois. Podemos ouvir isto no carro, não é? Podes ouvir em qualquer lado. Podes estar a correr. Isto começou por ser um podcast. Eu comecei por fazer isto no meu sótão, só áudio, com o Skype e tudo mais. Até porque eu ouvia... O que motivou a fazer isto foi o facto de eu ouvir podcasts. Muito bem. E eu ouvia muito no rádio. Obrigado. No rádio e no carro, não é? Mas, entretanto, lembrei-me de dar uma dimensão audiovisual a isto. Sem... Epá, e nisso tu estás de parabéns, porque tu há anos que és o... Ah, tenho um amigo meu que pergunta, quem é que ganha dinheiro? O gajo que é mineiro ou aquele gajo que vende material para os gajos que querem ser mineiros? Eu acho que tu és alguém que contraria essa história, porque tu és um mineiro da internet, portanto, tu estás à frente no teu tempo, sendo que eu agora acho que já muita gente tenta fazer e, portanto, o espaço já está mais limitado, mas estás de parabéns por seres pioneiro. Obrigado. E eu lembro-me de já há muitos anos que tu dizias assim, eu não ganho dinheiro com aquilo. Começámos a conversar, tu vai dizer que não ganhas dinheiro nenhum com isso, mas eu acho que és feliz e isso é fixe. Isso é aquele chavão, não é? É para iás de ganhar algum problema. Não, pelo menos para isso ser autossustentável e poder pagar ao marco, à minha equipa e tudo mais, e poder dizer que não, isso é uma coisa fixe também, poder dizer que não outras... E nós trabalhamos em televisão. Por acaso também tens uma outra fonte de rendimento, que são os teus negócios, as tuas coisas ligadas à restauração. Um joso. Gostava eu, mas também dava-te dar muito trabalho. O que te permite dizer que não a projetos menos interessantes na televisão ou no entretenimento. Sim. E o facto de eu ter aqui este meu casulo, onde eu posso brincar e ser feliz, permite-me não estar dependente dos convites ou dos não convites. Não, e vais experimentando, não é? E vais experimentando. E vais experimentando como é que o mercado também te vai... Reagindo a isto. Mas sou sobretudo muito feliz, é para é altamente libertador estar a conversar com pessoas que eu quero, da forma que eu quero, durante o tempo que eu quero, porque tu fazes... Algo que sou agora na RTP1, que eu gostava de ir, não digo isto a muita gente. Já te disse, quando é que me convidas? Pois vai-se haver de nada. Pois vai-se haver de nada. Eu tenho um desafio para ti. Conta. É porque eu comecei isto do Instagram, 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 para aí há dois ou três meses. Foi quando começou o programa, sim. E tenho sete mil pessoas, portanto... Espera aí. Vamos lá ver, no final deste programa, quantas pessoas... Mas é o teu pessoal ou é o meu programa? É. Zé P. Mau. Zé P. Mau. Ajuda-me. Zé P. Mau. Mau? Exatamente. Mau? Mau. 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 Zé P. Mau. Mau. Exatamente. Porquê Zé P. Mau? Porque eu tenho um bom e tenho um mau. E quis para a internet dar só o mau e então ficou este. Bem, tem sete mil e tal pessoas, portanto é um grande desafio perceber, podíamos fechar isto com o quanto. Já viste, já tenho santolas no programa, olha. Isto é uma santola feita em quê? Isto é uma santola feita... É o Francisco Abelha? Ah, isto é o Abelha, ok. Isto é o Abelha, o Grande Abelha. Espera aí, o Grande Abelha. Ok. Epá, então fica aqui já a chamada de atenção, malta. Até ao fim do programa, quantas pessoas é que achas que tu podes valer? Nós não estamos em direto, isto vai passar durante a semana. Tu achas o quê? Eu acho que se a malta for muito simpática e se gostar de ti, que eu acho que vai gostar, tu chegas facilmente aos nove mil... Dava-me jeito dos dez. Já a picar os dez. Porque os dez permitem fazer o swipe up. Sabes o que é o swipe up? Não. Eu vou-te explicar, Zé Pedro. Há uma coisa que se chama Insta Stories. Sim. Que já fizeste. Tens aqui Insta Stories. Sim. Insta Stories. Sim, sim, sim. Ah, sim. E o swipe up permite-te, neste momento estou a ensinar Zé Pedro Vasconcelos a usar o Instagram. O swipe up permite-te o quê? Estás no Insta Stories? Malta, vejam aqui este vídeo, façam swipe up. E a malta que fizeram o swipe up vai para o link que tu quiseres. Ou vejam aqui o site da minha empresa, imani.pt. O swipe up é um vai para onde tu quiseres. O que quiseres. Isso é muito bom. Manda-se às pessoas, olha, vão. Para aí, façam swipe up. E este, porquê que é este gesto que eu não tive que a mão? É, pá, do caraças. Nós temos, isto é muito tuga, não é? É. Os italianos é o... Nós é... Ah, olha, mas é bom. E eu tinha um lá no restaurante, falava para dentro. Era assim? Estou-te a dizer, que é esbatado. Com isto, onde vai? Não, e com isso que é benino. Estão a disfarçar, é? É benino. Nós temos uma coisa muito tuga, que eu já identifiquei. E tu que és um gajo atento a isto, pá, vê se eu tenho razão. Eu acho que somos os únicos gajos a terem esta... Isto não é bem uma onomatopeia, não é? É uma interjeição, que é o... Ah, ah, ah. Quem é que faz isto? Os italianos não fazem. Ah, os espanhóis não fazem. Ah, ah. E o... Ah, é muita coisa. Então estás bem. Ah, ah. Olha lá, tu não foste ali, não sei... Ah, ah. Estamos a gajo, eu não te disse... Ah, 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 ah. O que é que eu... É que tu e gostaste? Ah, ah, ah. É muito tuga. É verdade, é. Não é? É porque... Ah, ah, ah. É, pressuponho que não se faça nada. Não se faça nada. Portanto, está tudo feito. Está tudo feito. Responde. Não mexes mais. Ah, ah. Estou mexendo. Ah, ah. Pá, não estavas a precisar de fazer obras aqui em casa? Ah, ah. É tuga. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Ah. É o Fábio. É Fábio. É Fábio. É saudade. É saudade. O Miguel Gonçalves Mendes, estava a gravar com ele aqui há uns dias e ele dizia-me que devíamos ser proibidos. O Miguel é realizador. Fez aquele filme do José e Pilar e... Sim, sim. Já esteve aí. Esteve aí sentado. E ele dizia que devíamos ser proibidos agora durante 100 anos de usar a palavra saudade porque nos serve de justificação para tudo, para não pensarmos no futuro e lá está, para aplicarmos... É um... Quem faz? A não é passivo. Exatamente. O A pressupõe inatividade. Exatamente. Não é ativo, é passivo. E depois, também se sente, e isso tu aqui que falas com muito mais, falas com muita gente e sobretudo com pessoas que são comunicadores, eu acho que a maior parte das pessoas está carregadinha de coisas para dizer. Eu cada vez tenho menos coisas para dizer porque estou cheio de dúvidas. Tu chegaste aos 40 anos e começaste a ser adulto. Eu também acho que cheguei aos 40 anos e comecei pelo menos a ser mais gordo. Deixei de fumar e depois tentei fazer uma data de coisas que ainda não consegui totalmente fazer. Nomeadamente. Ir ao ginásio, alimentar melhor. Epá, vou-me alimentando, vou andar a aprender uma coisa oriental que é assumir. Vamos assumir. Aceitar. Aceitar. E isso leva-me a ser mais feliz. Há um passo fodido na vida que é da camisa M para o L. Quando chegas a esse passo... E estás ali até à última. Não, isto é M, é M. Toma lá com o mindinho. Portanto, essa merda que está aí, merda com todo o respeito, é isso tudo. É o fechado ciclo. É o fechado ciclo. É o L que já está assumido. Já cá está o L. É tudo isso. É curioso. E não sei se a Catarina me está a ouvir e o Marco está a ouvir. Antes de entrar, nós estávamos a conversar sobre uma polémica que está aí na internet. A galera não interessa falar. E eu disse, eu a comentar com eles. Eu estou numa fase da minha vida. Isto claramente são dois quarentões que estão aqui a falar. Eu chatei-me. Eu não sei se isto é natural, mas eu presumo que seja natural. Eu sou muito mais compreensivo comigo e com os outros. Eu tendo a aceitar cada vez mais que há coisas que tu não podes mudar. O que é perigosíssimo. Nós precisamos sempre de revoluções. Precisamos sempre de alguém que se passe e que atire com a mesa... A toalha ao chão. A toalha ao chão e pá, e parte a isto tudo. Só assim é que as coisas às vezes têm que... Só assim é que se consegue mudar as coisas que estão mal. Mas eu sou cada vez mais uma pessoa mais em paz com os outros e comigo próprio porque aceito e não contesto. O que é perigoso. Por um lado estou mais feliz. Por outro lado, estou mais passivo. Entendes? E inclusivamente isto pode prejudicar a minha própria performance enquanto artista. Porque sou menos crítico. Chatei-me menos, incomodo menos. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Se que é não, não é? Te achou mais sábio. Se que é era isso. Um gajo que quando é mais novo tem que correr mais para fazer o mesmo serviço. Sim. Chega-nos a uma certa... Estás ali no meio da piscina e escusas... Epá, estás sempre a tocar nos outros lados da piscina? Não, estou aqui no meio. Não, vou ali... Não dás por ti. Vou ali ao carro, já trago tudo. Escuso-lhe seis vezes ao carro, buscar coisas. Mais carregado e tal. Chama-se gestão de recursos. É isso. Eu acho que é por aí. No teu caso, sem pelo. Mas olha que eu tenho plame. Aqui embaixo confesso que... Mas como é que se chama? A Joyce? Era a Joyce. Acho que é a Joyce. Porque é um bom nome para quem tira pelo. Tudo Joyce? Tudo Joyce? Está tudo Joyce. Vamos às perguntinhas. Então. Eu ainda não as li. Portanto, a primeira pergunta que me surgiu... Aliás, a mais... A primeira que surgiu, portanto a mais antiga. Eu vou fazer aqui um refresh para respeitarmos aqui a ordem cronológica da chegada das perguntas dos nossos patronos. Gonçalo Farlands pergunta... Olá, Lorde. E olá, José. E à equipa, maluco, beleza. José, acha que os... E aos Batanetes? Os Batanetes foram a sua catapulta para a ribalta da televisão portuguesa. Forte abraço e continuação de bom trabalho. Os Batanetes. Gonçalo Farlands. Tem grande nome. Como é que te chamas? Gonçalo Farlands. Farlands. Parece que é um gajo a tentar falar inglês. Não, mas é dos Farlands. Os Farlands. Não, Gonçalo, olá, obrigado pela tua pergunta. Pá, não foram, porque antes dos Batanetes, eu comecei a fazer televisão em 1991, vei-te bem. Recordo-me quando era o projeto. Chamava-se Isso Julgastu. Não me lembro nada disso. Pá, era um tribunal de crianças, uma coisa muito antiga, muito antiga. Está na neta. É pá, tá, tá. Mas caga nisso. É pá, não, eu quero te ver. Caga não. Isso Julgastu. Isso Julgastu. Sim. Isso Julgastu, Vasconcelos. E nesse episódio entre o... RTP? Sim, entre o eu e o Tiago... Não, não está cá. Não está cá. Não está cá. Está mais escondido, mas precisamos de caga nisso. Então, os Batanetes têm a particularidade de ser das coisas onde mais me divertia fazer televisão. Antes disso tinha feito os reality shows com a Júlia na TV. Fiz a quinta das celebridades, depois fiz o C. Antes disso. Então foi aí que conseguiste o estrelato. Foi aí. Não, foi aí. Eu acho que há alturas em que tens o país apaixonado por ti. Já te aconteceu e vai acontecendo sucessivamente a algumas pessoas. E eu na... Foste um namoradinho de Portugal. Não, não fui um namoradinho, mas no outro dia eu vi uma pessoa que me disse, qual foi a altura em que as pessoas estavam todas apaixonadas por si. E eu ri-me e disse-lhe eu acho que foi na quinta das celebridades, para tu vês ao tempo que isto foi. E eu acho que isto acontece. Sucessivamente o público apaixona-se e é natural que assim seja e depois as pessoas vão se profissionalizando e vão fazendo os seus trabalhos e ficam. Mas antes dos Batanetes, tinha acontecido isso. Os Batanetes têm a particularidade de estar no ar há 17 anos. Interruptamente. Ainda passa nas TV e as ficções. Sim, mas passa todos os dias. Era a música? Os Batanetes eram uma espécie de malucos do riso, não é? Qual é que era a diferença dos malucos do riso? É diferente porque era mais curto, os malucos tinham um timing muito esticado, o elenco com todo o respeito era muito mais modernasso. Sim, mais jovem. Inês Castelo Branco, Miguel Melo, Carla Andrino, João Didier, o Camilo, não é o Camilo... Bom, um elenco muito mais porreiro e era muito mais nonsense. E portanto eu acho que a sua modernidade fez com que a coisa se aguentasse durante tanto tempo, ainda hoje, durante grandes faixas... É curioso que ainda hoje... Foi anteontem que fui comprar... Fui às 10h30 a comprar um frango e estava na TV e ficção e estava a passar os Batanetes. Estava a passar os Batanetes, já. Qual é a próxima pergunta? Não sei, vamos a isto. Vamos a isto. Gosto desta rapidez, assim é bom. MMMM, Macho Man da Malha, melhor e pior experiência na televisão. Obrigado a todos a malhar no Maluco Beleza, muito obrigado. Estás à vontade para falar sobre isto? Sobre a tua pior experiência? Epá, tive várias, tive várias que foram... acho que em todos os projetos há coisas que correm muito a mal e que ninguém se percebe, outras em que são... Mas o que é que é correr mal? Epá, correr mal é... Os resultados ou a experiência em si? Não, correr mal é um produtor dizer que tens de fazer 5 programas num dia e tu no último já estás totalmente morto, são 2 da manhã e... E porquê é que temos de fazer 5 programas num dia? As pessoas às vezes não têm bem essa noção. Porque é mais barato. Fiquei muito mais barato. E ao 5º programa já estamos a trabalhar há quase 16 horas e isso é um momento de merda. Que é tu perceberes que estás quase a gravar frase a frase ou... E o cansaço é muito e não aguentas e, portanto, os meus piores momentos de televisão são momentos que muitos deles foram emitidos e que as pessoas não têm consciência disso. É por isso que eu digo que um apresentador de televisão é um ator. Quantas vezes fazes programas todo fodido e sem vontade nenhuma? Sim, às vezes fazes. E tens que encarar a personagem. E depois, há alturas em que a tua vida... Eu, por acaso, tenho alguma facilidade em apaixonar-me, auto-obrigo, ou eu obrigo-me a apaixonar-me por aquilo que estou a fazer porque senão é muito complicado. Forças isso. Não, é um bocado obrigatório porque senão não consigo e... E isso prejudica a tua performance. E, portanto, obrigo-me a ter que gostar. Portanto, quando não consigo fazê-lo, é uma parte... é o mais difícil. Portanto, os momentos menos felizes são esses, em que não consegue estar apaixonado por aquilo que estás a fazer. Deixa-me fazer-te uma provocaçãozinha. Claro que sim. Quando fostes para a RTP fazer o programa Daytime, eu pensei... Bolas. Bolas não. Que eu compreendi-te. Este gajo tem que fazer pela vida. E pronto, é um trabalho, é um desafio como outro qualquer, mas houve um lado meu que... Foda-se, já o perdemos. Já foi para o lado... Vou dizer uma coisa que tu não sabes. Vem, vamo, vamo, vamo. Vamos, vamo, 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 vamo...